Começando mais uma segunda-feira aqui, Sangseya Wake, vamos conferir as notícias de hoje e também dar aqueles lembretezinhos, já afinal de contas é segunda-feira, falar sobre as novidades do chinês que, pasmem, não terá novidades, isso quer dizer que o Kaiser ainda mantém a mesma build, então vamos comentar sobre isso também, sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nain e bora! Então, começando com os lembretezinhos de segunda-feira, não esqueça de pegar o seu pacotinho aqui de 10 diamantes, beleza? Sempre bom pegar esses vigorzinhos aqui, chegar aqui no dividir, pegar os seus recursos adicionais e também ir lá na arena de honra, pegar aqui o volume de habilidade. Também, se você não gastou todos os pontos seus da inspecção do santuário, vai lá, gasta seus pontos da inspecção do santuário, vê se tem algum baúzinho aqui, igual eu deixei aqui, pra você não perder nada, beleza? Então, confira aí se tem algum evento que tá pendente de você fechar alguma coisa e é isso, segunda-feira não tem muita coisa não, temos aí o ranking da temporada, que eu nem resgatei ontem e vamos resgatar tudo agora e pronto, fechado aí o ranking da temporada. Então, vamos falar então das novidades de hoje, né? Eu já anunciei nos spoilers do fim de semana que o Gabato falou que seria aí o Hada SD e realmente é o Hada SD, um personagem que recebeu o buff que tá até jogável agora, ele não tá tão ruim assim, como DPS, ele cumpre aí o seu papel. Pra quem não viu o vídeo e gostaria de ver, vou deixar aí nos cards pra vocês verem também, beleza? Agora, vamos dar notícias ruins? Vamos dar notícias ruins? Aqui no aplicativo da GT, né? Eu recomendo muito que a galera baixe aí o aplicativo da GT na loja de aplicativos, porém, a gente consegue ganhar várias formas de pontos aqui, porém, o Tópico PK não está dando mais missões, pra gente já tem aproximadamente uma semana, onde nós ganhávamos aqui a cada três dias, né? 250 pontos GT. Então, isso daqui, infelizmente, flopou. Eu não vi nenhuma notícia sobre o porquê que o Tópico PK tá assim, sem fazer nenhum... nenhuma coisa, né? Aqui pra gente ganhar, sempre responder o sim. Eu acho que tava muito tosca esse responder o sim também. Eles deveriam sempre remodelar isso daqui, colocar um verdadeiro ou falso. E o melhor dos mundos que eu acho que poderiam fazer aqui no Tópico PK é a gente ter que achar a própria resposta. Ah, qual é... igual as perguntas aí do Sangsei, por exemplo, só que aqui é pra todos os jogos, né? Não é somente Cavaleiro do Zodíaco. Por exemplo, qual foi o faturamento dos jogos eletrônicos em 2022? Uma coisa bem aleatória, dá pra pesquisar aí também pra gente ter a resposta. Eles poderiam colocar alguma coisa mais genérica e colocar lá algumas opções pra nós respondermos. E é isso. E sempre vai ter aqueles carinha que vai ficar colando também, né? Nos comentários. Mas, enfim, eles deveriam remodelar isso daqui porque já tava meio banal, né? Sempre responde sim, mesmo se a resposta fosse não, só pra garantir a premiação. Porém, eles não estão fazendo mais isso. Até eles perderam a graça aqui, né? Eles não conseguiram conduzir corretamente esse Tópico PK. Mas a gente quer os nossos pontos GT. Só que era o quê? 500 a 750 pontos por semana que nós conseguiríamos. Então vamos ver se eles vão remodelar, se eles vão dar alguma outra forma pra compensar esse Tópico PK aqui também. Ou realmente Hip Tópico PK. Porém, outro Hip também é o próprio emulador da GT. Pra quem não sabe, jogar no PC você consegue baixar no site da GT o emulador que é onde eu jogo e fico reclamando que ele fica travando, né? Mas, pelo menos, ele tem essa parte aqui, se você ficar logado duas horas, você ganha aí 40 pontos GT e não está mais, já tem uma semana também. Então, Hip.GT, eles até hoje não se pronunciaram. Ou se pronunciaram, eu nem estou sabendo. Se você souber de alguma informação, deixa aí nos comentários. Mas, infelizmente, perdemos aí bons pontos GT que a gente consegue pegar aí na nossa lojinha boas recompensas semanais. Falando em recompensas semanais, né? Pra quem não tem um aplicativo da GT, cola lá porque, ó, temos aí o pacote de diário aqui. Os pacotes que eu compro é sempre de três aqui por semana, né? Eu compro esse daqui também de uma gema avançada porque, cara, é uma gema avançada. É baratíssimo pra pegar uma gema avançada. E, obviamente, o pacote de 11 fragmentos de livros azuis, beleza? Então, esse daqui, infelizmente, a gente perdeu alguns pontinhos aí. E, para o próximo assunto, no vídeo de spoilers, eu falei também que poderia chegar aí o Utanatos na loja Estrela e a loja de armaduras. E Hippie, como eu esperei também, né? Eu falei no vídeo dos spoilers dessa semana, viria aí o Hacks. Então, infelizmente, a gente vai ter que esperar aí um bom tempo. Então, o Hacks chegou aí dia 29. Então, depois nasceu Poseidon dia 5, Athena dia 12. Depois da Athena é o Hippie nos dia 19. Depois teremos aí o Occeus dia 26 e 3. Mas, assim, eu espero, né, pelo menos, que dia 3 de julho teremos aí o CR do Tanatos. Então, atualmente, Hippie CR do Tanatos. E é isso. Se não vir novamente o CR do Tanatos dia 3, cara, vai ser muito paia, muito paia mesmo. Então, eles não deram esse agrado aí pra gente, que eu já estava na expectativa também. Já que não é a primeira vez que eles fazem isso também, tá certo, galera? Agora, vamos falar sobre o Leãozinho, né? Eu postei aí, ontem, a minha segunda impressão que foi mais positiva, né? Porque o meu vídeo de sexta-feira foi muito negativo aí do Leão. E ontem eu falei um pouquinho melhor dele no vídeo, mostrando outras plays que o Hacks postou também. E hoje também saiu o vídeo, né, postei lá no meu canal de lives. Pra quem não acompanha, segue lá no canal de lives. Tá aí a apresentação do Leãozinho, que tá muito, muito legal mesmo. Representando aí na hora que o Death Toe chega na casa de Leão. Ele chega aqui com o Shun também e o Temo, se não me engano. Parece o Lime aí, que, né, ele rebenta aí o Lime. Só que aqui ele rebenta o Lime em 5 segundos, né? No anime, se um dia virar, vai virar um capítulo inteiro. A chegada deles também aí na Invocação. Muito bacana. Eu gostei. O design dele tá muito legal. O Gold tá muito legal também. Mesmo ele pequenininho, mas tinha que ser mesmo, né? Pequenininho, não faria muito sentido. Ele tá gigante aí dentro da luta. Os golpes dele parece que foram remodelados. Eu não lembro do skill 2 dele tá assim tão grande. E vamos falar agora sobre as novidades, né, do servidor chinês. Que, normalmente, na segunda-feira, sai as notas atualizações do servidor chinês. E nessas notas atualizações, fala sobre o balanceamento do personagem, caso ele tenha e não sair o balanceamento do Kaiser de Leão. Ou seja, a T-Saint tá achando que ele está ok. está de acordo com o que eles realmente planejaram aí do personagem. E aí, quando acontece isso, eu fico naquela reflexão. O que que ele tem de bom que eu ainda não vi que a T-Saint viu? Obviamente, pode ser planejamento para personagens futuros também, né? Igual foi o Shura com o Doku, né? Ou o Doku para o Shura, né? Pode ser a inversão também, já que o Doku veio primeiro do que o Shura e o Sapuri, né? Tô falando do Doku Divino aqui nessa questão. Então, pode acontecer isso daí de eles estarem planejando algum personagem de OP já nos próximos meses para o Kaiser dar uma mitada, além do Kano, que já é um personagem muito mito aqui também no Sanctuary Awakening. Mas hoje, eu acho que tá faltando ainda alguma coisa. Ele tá com dano legal na build de tapinha. Ele parece que ele vai ficar bem forte. Mas o lance é, na build de tapinha, tem muitas opções, né? Que poderiam ser tão bom ou melhor do que o Kaiser. Talvez o Kaiser possa aparecer até no Jamiel, né? O Kaiser também tá legal aí com a vibe da June e tal, que eu mostrei pra vocês. Mas eu acho que ele ainda tá faltando um pouquinho de brilho. Ele tá muito DPS com uma alta sobrevivência, né? Isso aí, não podemos negar que ele fica recuperando muita vida. Ele fica com um estilo de extra lá também, que é bem bacana. Uma outra coisa que eu achei legal dele é os seus up skills, né? Ele não precisa de ficar com nenhuma skill nível 3, nível 4, nível 5. Então, ele tá um personagem relativamente barato também. O tanto que você gastar nele, tá bom. Não tem mínimo recomendado, assim. Obviamente, quanto mais up skills, melhor pra ele. Seguei mais ou menos a vibe de quem? Do Afrodite Divino, né? Ele lembra muito a vibe do Afrodite Divino. Então, eu gostei dos up skills dele. Mas, no geral, eu ainda acho que tá faltando alguma coisa. Só que, como a Tessente não deu o buff nele, talvez tenha alguma coisa aí que eu não esteja vendo. Mas, nessa quarta-feira, eu espero que ele chegue lá nos Dueros Sagrados, Servidor Chinês. Eu vou abrir a próxima live de Sangue of Awakening. Vai ser nessa quarta-feira. E aí, a gente vai conferir se realmente ele tá tão pai assim. Ou ele vai ficar um personagem mais ou menos no nível do Hadamanks de Sangue Divino também. Se ele ficar pelo menos no nível do Hadamanks de Sangue Divino, ok. Que o Hadamanks não é um personagem ruim. Mas, infelizmente, ele é ofuscado por outros atacantes aqui. Que é o que deve acontecer com o Kaiser. Ele não deve ser um personagem ruim, mas deve ser ofuscado pelos quebrados de hoje em dia. Shura, Afrodite Divino, Thanatos e por aí vai. E ele vai chegar na época do Thanatos também, né? Olha só que zica que vai ser ele. Se, caso o CR do Thanatos, chegar também. Mas é um personagem que eu estou aí com curioso. Estou curioso em testar. E se você tá vendo o potencial dele e ainda não... Eu não consegui enxergar, deixa aí nos comentários. Eu gostaria muito de saber. Porque, né? A textualmente tá gostando aí do personagem. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. E, caso você queira ver o vídeo dos eventos do fim de semana, que deve chegar aí na próxima quarta-feira, já adiantado, vou deixar esses três vídeos aqui nos carques também, beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho